Ok galera, voltamos com mais um vídeo Cansado ainda do anterior Mas pelo menos o de Kinect Acho que hoje não tem mais Ok Tchau Tchau Vira da puta que me empurrou o corpo do nosso fascinista. Vira da puta que me empurrou o corpo do nosso fascinista. Vira da puta que me empurrou. 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 Vamos lá. 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 Prazer. Cê? Caraca, às vezes pode cozinhar de frente prazer. Tchau, tchau. . 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 Vamos ficar em zero por aqui, até o próximo, até o próximo vídeo, que eu não vou só. Nossa, nessa altura o cara já deve tá boa. Tem que proteger o cara, eu sei, mas não dá tempo, pô. Achei, falou pessoal.